O CP Online de hoje entrevista o professor e coordenador do curso de História, Bruno Tamancoldi. Olá, professor. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos falar sobre o curso de História que já tem 55 anos de História? 55 anos, é verdade. Nosso curso foi reconhecido pelo MEC em abril de 1959. Nossa, o que podemos destacar dessa trajetória do curso da UCP? É, assim, o curso ficou durante muito tempo em funcionamento, mas infelizmente fechou em 1985, se não me falha a memória. É um curso que aborda a História de uma maneira ampla, né? O aluno que vier para a UCP vai estudar toda a História, né? Todas as linhas historiográficas. Então, é um curso bem amplo que vai, dar uma visão ao aluno bem completa da História. É um dos primeiros do Brasil. Isso, sem dúvida, né? As primeiras universidades no Brasil surgiram em 1920, né? 1920 a UFRJ, 1932 a USP e a UCP em 1953. Então, o avanço da universidade no Brasil ocorreu justamente nesse período, da década de 50 a 70. Então, na década de 50 e 70, tem no meio aí o curso da UCP já em funcionamento. O curso da UCP é em Petrópolis, obviamente. Sim. E dentro das disciplinas do curso, existe uma disciplina específica que é para Petrópolis, o que é muito interessante para os profissionais que vão atuar na cidade, porque é um curso de licenciatura, para quem quer ser professor. Mas existe a área de atuação também dentro de museus. Como funciona essa parte? Sim, nós temos dentro da grade do curso de História uma disciplina específica que seria História de Petrópolis, né? Que a gente dá o nome de Educação Patrimonial. História e Educação Patrimonial e História e Educação Regional também. São duas disciplinas, na verdade, com oito créditos as duas, né? Quatro créditos, 72 horas cada disciplina. Então, você vai estudar todo o ambiente petropolitano, a história de Petrópolis, que se confunde com a história do Brasil. A atuação do profissional de História, do licenciado em História, é a sala de aula. Porém, ele pode trabalhar em outras instâncias culturais também, como museus, acervos municipais, estaduais e federais, bibliotecas. Então, tem uma gama bacana de expertise para ele poder versar de uma maneira profissional bem atuante. Você, como professor de História, como o ensino da disciplina evoluiu ao longo dos anos? Sim, nós tivemos, assim, no iniciozinho do século XX, né? Uma modificação bem substancial da maneira de ensinar História. Até a gente mesmo sofrer um pouco isso, no início da década de 80, que era uma história mais factual. O que seria uma história mais factual? Uma contação mesmo, como se fosse um filme, né? O início, o meio e o fim. Até uma parte mais floreada, mais encantada. Não, até que não. A parte factual seria uma contação de histórias mesmo, factual. Correto. Início, meio e fim, privilegiando datas e personagens de histórias. Certo. Hoje, a história não é mais assim, felizmente. Claro que se usa muito isso ainda, principalmente nas séries iniciais. Você precisa colocar o aluno, situar o aluno no tempo, no espaço, grandes períodos, grandes datas e grandes personagens também. Porém, as histórias trabalham de uma visão mais completa, olhando a história como um todo. Claro que o lúdico, nos primeiros anos de ensino, primeiro ou sexto ano, é fundamental para inserir o aluno no contexto histórico, né? E tornar-se a disciplina mais atrativa. E podemos falar também de uma maior dinamicidade no ensino, utilizando outras ferramentas, que não sejam só o aluno sentado, escutando o professor. Quais outros tipos de ferramentas podem ser utilizadas para que esse aluno, ele introduza melhor a disciplina? Sem dúvida. Hoje, a sala de aula tem muitos recursos, né? Você pode usar quadro interativo, projetor. E, além disso, claro que o quadro e o professor, na minha opinião, são substituíveis. Mas, para você trazer o aluno, você pode usar diversos recursos. Nós estamos em uma cidade privilegiada. Então, você sair da universidade, você já encontra a história de Petrópolis, a história do Brasil. Mas, assim, eu considero que você pode usar vários recursos. Filmes, livros, textos, mapas, né? Recortes, uma série de fatores. Teatro, né? Eu costumo montar com turmas de anos iniciais. Eu também dou aula em ensino fundamental, além daqui da universidade. Eu trabalho com teatro, faço bastante peças, musiquinhas, jingles. Você pode trabalhar bastante. A história é um mundo, né? Qual o perfil profissional daquela pessoa que quer se tornar um professor de história? O profissional de história é o professor. Correto. Então, o perfil do professor é o perfil de um profissional que gosta de gente, né? O profissional de história tem que gostar de pessoas, gostar de crianças. Costumo dizer que o professor entrou na sala de aula, não gostou do cheiro das crianças, tem que arrumar uma outra profissão. Então, o profissional de educação tem que ser apaixonado pelo destino do outro. Você entender que você pode contribuir com a formação de uma pessoa, com o caráter daquela pessoa, com o que aquela pessoa pensa. O professor é formador de opinião. Então, você tem um poder nas suas mãos, na sua fala, no seu jeito de falar, no seu jeito de ensinar, que é sublime, né? Além disso, o professor tem que ser um entusiasta. Porque eu acho que se o professor esmorecer, o país de alguma maneira, a cultura do país, a expertise daquele país vai diminuindo também. Então, o professor tem que ser a ponta de lança, né? Acredito que a gente possa falar também do curso de história como um curso que vai auxiliar em outros tipos de profissão? Sim, sem dúvida. O curso de história também é um curso que agrega muitos valores culturais, né? Uma visão social do processo histórico. O curso como um todo é um curso que vai agregar muito a outras profissões. Inclusive, nós temos alunos que já são formados em outras profissões, como advogados, médicos, né? Profissionais de outras disciplinas, como filosofia, sociologia, pedagogia, letras, que depois, num certo tempo, vem fazer história de jornalistas. Depois, num certo tempo, vem fazer história que, sem dúvida, agrega muito valor às práticas profissionais que eles já atuam. Então, é um curso que é completo. Acredito que, acima de tudo, é um profissional apaixonado. Ah, sem dúvida. História é um mundo, né? História é apaixonante. Quem gosta de história sabe como que história é importante para a formação do pensamento social. Eu costumo dizer para os alunos de primeiro período, especificamente, que o profissional de história é aquele que senta na frente do jornal e entende exatamente o que a pessoa quer dizer. Porque, às vezes, as pessoas param na frente do jornal e o âncora vai falando as questões de política, de sociabilidade, de economia, de guerra, de conflitos. E o profissional de história entende-se perfeitamente porque é a área dele. Costumo dizer também que o profissional de história tem um diferencial, que o profissional de história olha o meio social de cima, né? Às vezes, as pessoas passam pelos lugares, passam pelas instituições, estão nas instâncias culturais, mas olham e não enxergam. O profissional de história é aquele que olha com os olhos de ver. Ele vai olhar, vai enxergar e vai entender todo o processo. Professor, eu peço a você que deixe um convite para aqueles que estão interessados em saber mais sobre o curso e encursar a licenciatura em história. Claro. Vem fazer parte da nossa história. O CP tem uma tradição de 60 anos, o que para muitos isso é uma vida, para a gente é só o início, é só o começo. Então, vem fazer parte da nossa história. Eu estou no ramal 2244-4032, o meu e-mail é bruno.tamancolde arroba ucp.br. Você pode entrar em contato comigo, vem assistir uma aula com a gente, você vai gostar. Professor, muito obrigada pela sua participação. Ok, eu que agradeço. O CP Online fica por aqui. Até o próximo programa.